Hey Black, não te falo as ideias, a caseira é pro set Andando a noite e a pé sonhando camo bilete Mas tive fé e nunca desisti Abadonei o crime, é louco pra ser MC Carro rebaixando e relatando a vida nos meus vlogs Com meu nome espalhado em todos os holofotes Banda anunciar que hoje o bonde conta forte O uniforme da tropa, jacarézinho da Lagosche É isso que me bebe a vida, vários me comem, me criticam Me esperam na sua vida Fala, 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 mas não vale o prato que come Meu produto é bom e o povo consome Dia de baile, nós tá sempre preparado Cas dona do lado Tô bolando um beck sem pegar no baseado Tô bolando um beck sem minuto Vai, dizia que nós tá malá Com o beck é caro, sem cifatu nem pode pagar Vai, dizia que nós tá mal lá Corrente juro no peito pesado, conjunto da prada Vai, dizia que nós tá malá Tô pareando o sistema, hoje a favela tá no ar Vai de gente que nóis tamar lá Garimpando na caminhada Imaginei, sorrindo eu tô na favela Com a gata mais bela, quem diria nóis chegar? Hoje eu sei, que aquele corre de magrela Entre becos e fiel, ia me recompensar Imaginei, sorrindo eu tô na favela Com a gata mais bela, quem diria nóis chegar? Hoje eu sei, que aquele corre de magrela Entre becos e fiel, ia me recompensar Pode, eu chego para tudo, a mulherada entra em pane Meu som num loto falante, fiz a favela cantar Então para no segundo, e pensa só mais um instante Antes era de Megane, hoje é de novo Jaguar Pois era sem KM, você não entende quando vê o Black passar Hoje é bondida, se rende, então vê se aprende Calma que eu vou te ensinar E se pá, eu vou de Vende, confundi minha mente Acho que eu vou de Lala Diamante na corrente, Alentino dentro Só não tenta copiar Imaginei, sorrindo eu tô na favela Com a gata mais bela, quem diria nóis chegar? Hoje eu sei, que aquele corre de magrela Entre becos e fiel, ia me recompensar Vai, digi que nóis tá mal lá Com o bichinho do Black é caro, sem papo nem pode pagar Vai, digi que nóis tá mal lá Corrente, juro no peito pesado, conjunto da prada Vai, digi que nóis tá mal lá Contareando o sistema, hoje a favela tá no ar Vai, digi que nóis tá mal lá Carimpando na caminhada Imaginem, sorrindo eu tô na favela Com a gata mais bela, quem diria nóis chegar? Hoje eu sei, que aquele corre de magrela Entre becos e fiel, ia me recompensar Tchau